Música Saudações camufladas, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo. Pessoal, essa semana só estou fazendo os plantões, né? Porque toda semana do meu aniversário, dia 30 eu faço aniversário, então eu tô dando um break, assim, fazendo algumas outras coisas também. Mas eu não vou deixar vocês desatualizados, tá? Então vamos lá para mais novidades, porque temos algumas novidades extras essa semana e é importante compartilhar com vocês, então bora lá. É o seguinte, pessoal, o filme Detetive Pikachu está por vir, ele estreia no dia 9 de maio aqui no Brasil e recentemente nós ficamos sabendo que lá no México o Burger King iria realizar uma promoção aonde teria alguns brindes do Detetive Pikachu. Muita gente queria que os brindes também aparecessem, né, pintassem aqui no Brasil e vai acontecer, tá, pessoal? O Burger King oficializou aqui no Brasil que os brindes do Detetive Pikachu também chegarão por aqui, mas eles ainda não revelaram o dia, então assim que o dia for revelado e tal, eu faço um vídeo exclusivo para vocês pintarem lá no Burger King e comprarem os brindes, beleza? É lógico, quem se interessar pelo brinde. De qualquer forma, os brindes estão aí na tela e são muito interessantes. Eu não diria que são tão bonitos assim, né? Alguns são meio esquisitinhos, mas de qualquer forma é um mimo interessante para guardar de lembrança e tal, até mesmo por conta do filme. E falando em filme, pessoal, bom, o canal fechado TBS vai exibir em sua programação o 17º filme da franquia Pokémon Tiance e o Cazulo da Destruição em maio, no dia 5, 16, 17, 27 e 28, tá? As informações sobre essa reportagem, eu vou deixar, inclusive, o link na descrição do vídeo e também com os horários de cada dia que o filme será transmitido. E, ah, falando de canais infantis, né? O Cartoon Network vai realizar aí uma semana focada no Detetive Pikachu. Eles querem ficar no clima do lançamento do filme e na semana da estreia do filme, entre o dia 6 e o dia 12, o Cartoon Network fará uma seleção de episódios do anime Pokémon e vai transmitir lá no canal. Outra coisa interessante é que eles vão reprisar novamente, né, o filme Pokémon Eu Escolho Você, né? A gente sabe que o Cartoon Network vem reprisando muito esse filme, mas já fica aí para vocês ficarem cientes também. E essa seleção de episódios, inclusive o filme, será exibido entre os dias 6 e 12 de maio, beleza? No mais, pessoal, é isso. Eu não quero me prolongar demais, né, até porque não temos muitas informações, mas essas informações são bem importantes, até mesmo para você ficar antenado sobre o que está acontecendo aqui no Brasil envolvendo Pokémon, tá? E, lógico, esse lance dos brindes do Booger King, sem dúvida, são sensacionais. Então, a galera que estava aí querendo muito esses brindes, pode se acalmar, porque vai acontecer aqui no Brasil, beleza? No mais, é isso. Camaleão ficando por aqui. Um forte abraço. A gente se vê logo, logo. Um abraço, amigos. Fui!